Salve galera, tô com o Last Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Acabei de liberar aqui, tá galera? O rádio, tá? Aparelho de rádio aqui, eu vou ler pro level 21 A gente vai liberar aqui o próximo mapa, né? Vou colocar aqui, ó, upgrade, deixei aqui pra poder mostrar pra vocês, tá? Então, conseguimos aí liberar e a gente vai ver aí como é que faz o novo mapa, tá galera? Eita, coisa boa, tá mano? Vamos lá falar com o Eric, né? Tá pedindo aqui o mapa E galera, se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui O acampamento, tá? O Avengers Cara, ele tá recrutando, se você pretende aí tá evoluir no jogo Se você pretende focar no jogo, tá? Você será muito bem-vindo aqui Vou deixar na descrição, tá galera? Aí da live, o meu nick e o nick do Biel, tá? Pra você poder tá entrando aqui e conversando com a galera A galera tá saindo do acampamento aqui por causa de uma estratégia, tá? Mas em breve estão todos de volta, ó Vou deixar o nick dele aqui, esse é o Biel, tá? Que é o líder aqui do acampamento Você pode tá falando com ele Chamando no PV Ou falando comigo também, tá? Que aí eu mando o convite aí pra você Primeiro eu vou falar com o Biel E depois eu mando o convite pra você, beleza? Cara, eu nem evoluí muito aqui As coisas, nem peguei as coisas aqui Depois eu evoluo Vamos lá fazer isso aqui primeiro, tá? Deixaram tudo em inglês aqui agora, né galera? Não, 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 isso aqui não Eu quero fazer isso aqui não É o Eric que a gente precisou conversar Beleza? Infelizmente, né mano, parece que a desenvolvedora do jogo Ele não tá se preocupando muito mais com os BRs não, tá? Pra falar a verdade, mano Vou falar com a Marta aqui, tá? Vou pular essa conversação toda aqui Porque meu inglês não é bom E eu não tô afim de traduzir não, tá? Vambora Se bora, o que interessa é a gente já ir direto pro mapa, né? Dark, liberou! Vamos lá, garoto Baixa isso daí Baixa os recursos Beleza? Vamos ver como é que é esse novo mapa aqui E os novos itens que a gente consegue lá, né? Beleza? Vamos lá, Dark Ó, da hora, da hora Vamos ver aqui Opa, chegamos Vamos lá conversar A Marta tá aqui junto com os outros soldados, tá galera? Infelizmente aí, né cara? O... Alô, tá engraçado, tá? Vamos seguir ela Nossa, mano, que da hora, tá galera? Beleza Chegamos aqui Falar com ela de novo, tá? Vou pular, tá galera? Essa conversação aqui Ela tá explicando O local e tudo mais Infelizmente, mano Eu não gostei dessa atitude aí Da desenvolvedora do jogo não, mano E não... Ah, mas é aquela, né mano? Eu tô trazendo esse game aqui Porque, querendo ou não Eu já tô bem evoluído A galera também tá bem evoluída Mas os BR mesmo, assim Não... Não deu muita atenção pra esse jogo Quem tá jogando mais é os gringos, né mano? Então... Convenhamos Comenta aí, tá? Até na hora que eu publico os vídeos aí, né galera? Ele não tem, assim Os canais, assim Que eu vejo Que grava também sobre o game Sobre o game Não tem uma certa relevância, né? O jogo aí Infelizmente ele é muito bom Tem um multiplayer muito legal Porém, ele é pouco jogado aí Eu tento trazer o conteúdo aqui Pra ver se a galera anima a baixar e jogar, né? Beleza? Vamos lá Liberamos aqui então Vamos abrir a porta Eita! Olha, mano Muito legal Muito legal Opa, volta, 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 volta Não é assim, bagunçado, né? É bom que eu não fico... Opa! Vamos lá, vamos lá Conversar com vocês aqui, tá? Tão agente 31 Ah, meu pai amado Galera, eu falo uma coisa pra vocês, mano E isso serve pra mim, tá? Cara Foca no inglês, mano Foca no inglês Pois o inglês, ele vai te... Ele vai te fechar muitas portas aí Futuramente, tá? Eu aqui, como eu tenho um canal no YouTube Galera Seria muito melhor se eu já soubesse Eu sei algumas coisinhas Aquele básico que a gente aprende, né, mano? Eu vou ver se eu... Eu faço aí Me profanando... É... Um curso Alguma coisa bem interessante, tá? Pois você até que tem ali Querendo... Tá querendo criar um canal no YouTube e tudo mais As portas, né? Os tipos de jogos e tudo mais Aí ele vai... Você vai ser bem mais destacado, tá ok? Eu não vou pegar essas coisas aqui, não Ferramenta suficiente, tá? Eu não quero não A gente precisa fabricar a... O item daqui, tá, galera? Faca Eu não tenho esses materiais aqui Depois a gente pega Vamos cumprir a missão Eu já vou ter muito tempo pra farmar aqui, né, galera? Até sair um novo mapa Vamos lá Liberamos aqui Vamos pegar a plataforma Bem legal, tá? E, galera Considera deixar... Olha, mano Considera deixar o likezão aí Pra fortalecer, ok? Mano, da hora, hein, mano? Da hora, da hora Bem legal mesmo, tá? Pronto Seguimos aqui adiante Tem novos inimigos aqui Pra gente enfrentar Eita Pega, cachoeira É muito inimigo Sorte que a gente não tá sozinho, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Enche aqui, verdade Uma lança aqui também, tá, mano? Eu preciso tá craftando uma lança Seria interessante Eu ainda não tenho Eu peguei... Justamente Eu falo pra vocês, tá, galera? Esse acampamento É que ele me ajudou bastante Eu tô com todas as sopas lendárias aqui, ó Só falta evoluir Se eu focar mais no game E eu consigo, tá? Beleza? É que como eu tô jogando bastante last Dentre outros jogos aí, né? Se eu tivesse só jogando Lost in Blue, cara Nossa Isso aqui tem evolução constante Vamos lá Fazer eliminação Desses novos inimigos aqui Certo? Ainda ficou um vivo? Toma Ah, não, tá aqui, ó Não acertou, não Poxa, ele tava... Tava bugado, hein, mano? Toma Tava recebendo meus golpes Pronto Vamos seguir adiante Lá na frente Cadê, 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 cadê Aqui, ó Achei, achei, achei Vamos conversar com o oficial aqui, líder Beleza? Liberou outro ponto pra gente poder seguir Tá, cadê, cadê? Eu não sei, mano Pra falar a verdade Eita, nós Que droga é essa, mano? Negócio esquisito, cara Certo? Beleza? Chegamos aqui? Aí, legal Conversei com o indivíduo sujeito cidadão E apareceu um monte agora E tem o gigantesco Ele trouxe os amiguinhos dessa vez, né? Beleza Vamos conversar aqui com o Eric novamente Tá Cadê? Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar pra cá O único ruim disso daqui foi a história Comenta aí também, galera Se... Se você quer... É... É que todos os outros vídeos... Opa, acho que não é por aqui não Deixa eu ver Não, é por aqui sim, tá, galera Vamos ver como é que a gente faz Deixa eu marcar aqui o mapa aqui Ele vai direcionar a gente Tá, vamos descer por aqui A gente vê Se é por aqui mesmo que a gente tem aqui Acho que tem uma plataforma ali Pra gente pegar Acesso ao outro local, né? Provavelmente Será? Vamos ver Cadê? 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 Ó, a galera tá tudo reunida aqui Não, não é pra cá não Não faria sentido, né? Vamos voltar lá Deixa eu cortar aqui, tá, galera Pra não... Pra não demorar, né? Prontinho Pegamos o caminho certo agora Tá, galera? Do lado aqui Eu fui lá embaixo Vai vendo Teletransportando Legal, mano Legal ver esse esquema aqui, tá? Deve a gente poder passar por... Olha Gostei, tá? Bem legal aí Beleza? O que vocês acharam também, galera? É novo no jogo Pretende jogar E aí? Deixa nos comentários Olha, mano Bem legal Bem legal mesmo Parece que até tem um esquema aqui, tá, galera? Mas Eu acho que não pode Falar sobre ele Não sei se é bug Ou alguma coisa do tipo, né? Então é melhor Fazer isso daqui mesmo Beleza? Entra no campo aí Que a galera vai explicar Agora vamos descer aqui Marta Vamos falar com elas Ah Comenta aí, galera Se você prefere que eu traduza Essas falas aqui Ou não Posso seguir o jogo assim normalmente Que nem eu tô fazendo aqui agora, tá? Que aí nos próximos vídeos Os outros ficam perdidos aqui, cara? Sempre tem um iludido Porque nos próximos vídeos Eu dou um jeito de colocar a tradução, tá? Beleza? Vamos lá Conversar aqui com a Marta Tá Pula Acho que já foi, né? Vamos lá pra frente agora Se você quiser Porque Os vídeos anteriores Eu até fiz isso, né, mano? Eu traduzi todos Mas vou falar uma coisa pra você, cara É... Não é fácil, não Leva um tempo do caramba pra traduzir Beleza? Tá, nóis, mano Sucesso Vambora Vamos seguir aqui, ó Chegamos no computador E aí, qual que é a fita? Falar com você? Oh É mesmo? Entendi nada que você falou Tamo junto Tem que destruir isso aqui? Marta, tá Tem que destruir isso Tem aqui, ok Tem Toma Pá Quebrei tudo, tá, galera? Quebrei tudo aqui Vou falar com o Eric aqui agora Beleza? Perfeito Vamos seguir adiante Caraca, esse mapa aqui Ele é bem O novo boss daqui, tá, galera? Vou até gravar vídeo Desse novo boss aqui Tá, chegamos Ota Beleza Já foi feita a terminação, tá? Esse bonitinho aqui Da cara feia Pronto Já vamos destruir Esse outro setor aqui Ah, pô Toma Já era, tá? Já era, já era Vamos voltar Aqui eu acho que é um novo laboratório, né? Pra gente poder liberar Esse laboratório Provavelmente Aí eu vou Vou gravar um vídeo dele depois Pra não ficar Nenhum vídeo só, né? Cadê? O bom que tem a setinha Aqui indicando a gente Pra onde a gente ir Novos recursos aqui também Depois Cara Eu já decidi gravar esse vídeo aqui Porque Opa Eu tenho que farmar Nesse local, né, cara? Vou deixar pra gravar Até amanhã, mano Depois eu estaria mais livre Amanhã, tá? Hoje eu tô com o tempo Pouco corrido Mas eu já quero Jogar esse aqui De noite, mano Tá, não Esse aqui tá mais difícil De quebrar Ou eu não tô acertando? Poxa Vocês viram que era? Vamos lá Destruímos isso aqui Voltando 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 216 XP Ah Nossa, mano Olha o turno de inimigo Aqui, cara Ah, pego O negócio até travou aqui Vou falar uma coisa pra você Uma coisa também Que eu acho Que desanima um pouco A galera De jogar o Lost in Blue É o travamento Eu vi várias pessoas Se reclamando Do travamento, né? Eu tô jogando no PC, galera Ele tá travando, velho Imagina o celular Eu acho que esse Que é o contra dele aí Comenta aí, galera Se você parou Ou se acontece isso Com você, certo? Porque, querendo ou não Tudo tem um preço, né, mano? Pro jogo ser desse jeito Assim, tinha que ter Algum travamento Porque Você viu que o cenário dele É incrível Aqui os gráficos Tá no Ultra, tá? Galera No Ultra do Ultra Se eu for jogar no mínimo Aqui, eu acho que não vai Travar tanto Que nem Não tá travando não Tá de boa Aqui Aquelas travadinhas Que dá pra gente Poder suportar Pra gente voltar Defender ali O observador Vamos lá Ali, achou O ponto, tá? Aqui, ó Todo o caminho Eita, dois Esse mapa eu achei bem bonito, galera Vamos lá Tá aqui na parte de cima É um boss Isso aqui, doido? Nossa Eita, pega Deixa eu sair de perto dele Não sei o que vai acontecer Se ele me acertar Então deixa eu sair daí, doido Vamos ver se ele vai morrer Não, não morreu, não Não dá tanto Caraca Ele não é tão forte assim Não tão forte o caramba, mano Toma Será que ele vai levantar, cara? Eita, nós Ele é forte, mano Forte pra caramba, velho Vai moscando Vocês não vão me ajudar, não? Eles vão ficar olhando Pra minha cara ali Tá, pega, mano Vou acabar morrendo aqui Deixa eu encher isso aqui Cadra Tá, pega, mano Ele é forte, velho Morreu? Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Ele é forte, mano Caraca Eu esqueci o perigo ali Eu trouxe a cura bem fraquinha ali Que eu tava com bastante Desses frascos de cura, mano É, vamos usar esses frascos de cura Mas não vamos usar as curas avançadas, não Tá? A roupa já tá quebrando aqui, ó Deixa eu dar uma atenção pra ela aqui, ó Reparar Reparar essa aqui também Reparar logo antes que esse trem quebra, cara No meio da batalha Vai ser sinistro, né? Falando nisso, eu tenho que melhorar essas armas aqui Tenho que melhorar tudo, tá? Um monte de coisa que eu tenho que fazer, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Seguindo adiante Aí, perfeito Tá ali na parte de baixo Se estiver curtindo, galera Já deixa aí o seu likezão Pra fortalecer de novo você, cara Beleza Completamos Ganhamos acesso ao laboratório, tá? Guia, deixa eu Vou ver aqui Ir 121 Onde que a gente tem que ir? Campo de treinamento antigo Ah, a gente precisa evoluir O personagem Entendi, tá, galera Vamos ver se é isso mesmo Desbloqueei ali Ah, tá Vamos lá Eu não vi a A mensagem ali O que a gente tem que fazer Eu acho que é pra gente evoluir, tá? Ó, Avengers Ali, a Medusa Ali, a Medusa tá aqui, ó Ai, carabolas Deixa eu pegar esse XP tudo aqui, ó Na verdade, deixa eu clicar aqui na guia Que eu acho que já foi, ó Level 121 Eita, pega Vai ser tenso ali agora, tá, galera Deixa eu pegar aqui, ó Fazer eliminação disso aqui tudo Eita, dois Olha aqui, ó Pegar essa arma aqui Eita, dois Eita, dois Eita, dois Caraca, esse barato é louco Caraca, eu adoro essas armas, tá, galera Deixa eu sair daqui Acho que já completou já Deixa eu ler a mensagem ali certinho, né? O que precisa Toma Tom Já evoluiu já o XP ali Já era Caraca, essa arma aqui é sinistra, velho Gostei Olha isso, mano O ruim que essas armas aqui, galera Você só ganha se você comprar, né? Você só ganha se você comprar Você só tem acesso se você comprar Toma Pou Já era Deixa eu sair daqui do Do campo de treinamento, tá? A gente já completou tudo Deixa eu ver ali agora A mensagem, né? Que a gente precisa tá fazendo Dark, voltamos aqui É, galera Aparentemente aqui, ó Deixa eu ver Alcance o Level 121 É, liberar Fazer Os andares ali Da aniquilação da ninhada Upgrade E evoluir o rádio Até o level 22 Pra tá liberando, tá, galera? O novo setor Mas deixa eu ver uma coisa aqui O laboratório A gente ganhou acesso ao laboratório Não foi? Aqui o laboratório Vamos aproveitar Aquele que tá do lado aqui Vamos lá Deixa eu ver por aqui Eu devia ter utilizado esse dino antes Né? Então a gente teve acesso ao laboratório Tá, galera? Olha aí, ó O cartão, né? Eu vi que a gente tinha Utilizado ele Vamos entrar aqui no laboratório Agora o restante das outras missões Tá, galera? Level 1 Level 2 Level 3 Cena de batalha Que tem que tomar muito cuidado, tá? E aqui Vamos entrar no laboratório aqui? Vamos lá Vamos entrar aqui Provavelmente eu vou ter Deixar esse laboratório aqui Pro outro dia Pra gente poder tá limpando ele Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Aqui, ó Os novos troca Vamos fazer logo ele, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue Um... Esgatar os materiais aqui Vamos ver se esses inimigos São tão fortes assim mesmo, né? Ó Teve um que ficou preso ali, ó Ele é perdido, mano Os inimigos aqui São fortes, cara Pegar essas coisas Dos armários aqui Agora vai ficar pedindo Pra gente fazer isso daqui, tá, galera? Mano, se você tá assistindo o vídeo aí Eu nem sei se tá liberado Até qual nível Tá liberado o personagem Eu acho que isso daqui não tá A continuação daquilo ali Não vai tá no jogo ainda não, tá, galera? Eu acho que a gente só vai continuar Pelo que eu vi ali, mano Nossa, é muito... Pede muito level Tá? Eu acho que a gente só vai conseguir mesmo Desbloquear em futuras atualizações ali, viu? Vamos lá Vamos pegar esses itens aqui Ah, eu não tenho a ferramenta pra pegar, cara Caraca, deixa eu... Vamos ver se dá pra gente fabricar essa... Ai, cara, eu abri a pasta Esse aqui aqui Pronto Vou colocar aqui de volta Deixa eu criar... Vamos ver se dá pra fabricar a ferramenta Aqui, ó Vou fabricar esse aqui logo A gente vê os recursos aqui Que a gente consegue, tá? Escolando Perfeito Olha aí, os que eles tais Os novos itens aí que eles conseguiu Tá ok? Mano, para de aparecer esse negócio aqui Ah, mano Me dá uma agonia isso aqui, cara Será que... Eu não sei se dá pra tirar esse trem Ah Dá uma agonia, cara Ficar aparecendo esse negócio aqui Se ficar aparecendo direto Eu vou ficar bravo Beleza Fizemos a eliminação Pegar o restante dos recursos aqui Pra falar a verdade Desses aqui eu não vou nem pegar, mano Vamos lá Escolando geral Pegar recompensas Valeu, tanto de coisa Vamos trocar Vamos já direto no boss Eita, pega, velho Caraca, velho E fomos surpreendidos novamente? Ah, pega, velho Ah A minha... A outra morreu, cara A outra morreu Ficou ela A Marta, né? Pronto Pegamos novos recursos aqui Tá, cara Pronto Vamos encher a vida, mano Quero ver como é que vai ser esse boss aqui, hein Qualquer coisa Se eu não conseguir fazer a eliminação dele Depois eu volto, né? Pega uma cura melhor Tá, nóis Beleza 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 Vamos pegar esse aqui Amostras pequenas Beleza Ah, eu fiquei sabendo também Que aparece Parece que até Eu tava vendo aqui Parece que até o próprio suporte, mano Não vai ter acesso mais pro BR, mano Mas eu acho que no caso Você não vai ter suporte É... PR, assim No caso você conversar em português com a pessoa, né? Você vai ter que abrir um suporte em inglês Pelo menos no Last Day Também funciona da mesma forma, né? Eles têm o suporte Eles até respondem em português Né? Porém Demora um pouco mais, né? Até vir uma equipe responsável lá Pra... Porque o negócio é o seguinte Eita, nóis Deixa eu sair daqui, galera Sai daí também, você Sai daí Sai daí É, morreu Olha lá Essa peste fica ali em cima, cara Mano, me dá uma raiva Desses... Desses... Desses companheiros, velho Cara, me dá uma raiva Desses companheiros Que você não tem ideia, tá? Mano, se ele levantar Vai ser pancada Fazer logo a eliminação dele Olha, mano Muito legal Pronto Já foi feita a eliminação Pensei que até ia ser mais difícil Me dá uma raiva, tá ligado? O cara fica ali, tá? Mano, esse... Esse NPC, cara Sei lá O jogo devia colocar eles um pouco mais esperto, mano Não sei Aqui o novo material Tá bem fraquinho Né? Esses aqui não... Não compensa, não Por enquanto Não sei se você é inicente no jogo Mas se você é inicente Você não vai ter esse mapa liberado, né? Pra ter esse mapa liberado aqui Eu acho que você vai ter já uma roupa É... Bem forte, né? Vamos continuar aqui, cara Quer gravar um vídeo separado no laboratório Mas depois eu faço um vídeo nos laboratórios mais difíceis, né? Beleza? Esse aqui já deixa o vídeo completo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Caraca, 20 minutos de vídeo já, mano Caramba, bolas Da hora, hein? Hora passar rapidinho, né, mano? Quando a gente tá divertindo aí Vamos lá trocar Vamos fazer a primeira troca Deixa eu pegar esse daqui 23 Tá enchendo o meu inventário já, hein, galera Beleza? Olha aí Chegamos mais novos inimigos Esse... Esse laboratório é igual o... 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 O laboratório é nu A única diferença é os inimigos Mas o... Parece que eles deram um Ctrl-C É, Ctrl-V aqui, ó Tudo igual, tá, galera? Tudo igual A única coisa que mudou foi o... O... O zumbi Não que isso seja ruim, né? Mas... Sei lá Eu espero que eles... Façam alguma alteração aí Mais pra frente, né? Não sei se isso também... Se isso te incomodou, galera Comenta aí se alguém ficou incomodado com isso Mas, pô Poderia ter feito um mapa diferente, né? O mesmo laboratório, pô Não, é o mesmo, cara É o mesmo Nunca a diferença aí que mudou os zumbis, ó Mano, não mudou nada Não mudou nada, galera Em questão assim do layout do setor, tá vendo? Pronto, já foi feita a eliminação Mudou nada aí Aí, beleza? Ó, a galera tá saindo do acampamento aqui Ele pegou já a premiação? Vixe, ele nem pegou a premiação, ó Era pra eu ter dado... Ele saiu antes Eita, pega Nem enchei, minha vida Era pra ele ter pegado a recompensa Antes de sair A galera tá fazendo a estratégia aqui, né, mano? Do... Do CB Pronto Aí a maioria sai Aí depois eles voltam, tá? Beleza? Não tem espaço suficiente Deixa eu ver se ficou alguma coisa pra trás Acho que não Esse aqui não quero não Deixa assim Vamos encher isso aqui Beleza? Aí já estamos finalizando aqui, galera Se você não deixou o likezão aí Já deixa o likezão, tá? O seu comentário também é extremamente importante Aí no vídeo Para relevância aí Beleza? E se tiver dúvidas também, mano Entra nos grupos aí, tá, galera? O grupo de Lost in Blue Só tem... Eu só tenho o grupo mesmo do camp, tá? Então pra você participar do grupo Só de Lost in Blue Você tem que estar no acampamento Agora tem os grupos aí Normais, tá? Que é o Família Survival Que você pode estar falando De qualquer outro jogo Inclusive do Lost in Blue, tá? Vai estar na descrição aí Pra você poder estar entrando Interagindo com a galera Beleza? Até incentivar outras pessoas A estar jogando aí junto com você Vou trocar aqui Deixa eu ver É, eu consegui Caraca, mano Certinho Vamos trocar aqui, ó Então essa aí Fora... Nossa Recompensas E essas As recompensas Aqui, tá? Beleza? Eu não vou conseguir pegá-las aqui Agora que minha vitória Tá lotada, né, galera? Mas eu mostro pra vocês aqui Tá vendo, ó? Que a gente conseguiu Beleza? Olha aí E agora vai liberar Novos recursos aqui No piso 2, né, galera? Beleza? Mas eu vou ficando por aqui Cara, eu espero realmente Que você tenha curtido aí Essa gameplay, tá? Tamo junto aí Pela sua... Pode colocar... Feliz aí pela sua audiência E presença, tá? Não, não se esqueça Entra nos grupos aí Pede o... Pra falar com o Biel Ou comigo pra você entrar No acampamento Olha essa cura, cara Valeu, galera! Sucesso! Grande abraço E fui!